Então galera, pra quem já acompanha o canal há um tempo, sabe que eu não pesquei água doce ainda e a gente vem falando sobre essa pescaria de água doce. Hoje aqui no sítio do Will já dá pra ter um início de uma brincadeira. Ele tem aqui um lago maneiríssimo aqui com as tilápias e ele me emprestou o material dele. Aqui ó, a carretilha. Vocês que acompanham o canal, vem que eu pesco murinete. Aqui é um sistema diferente, beleza? E também vocês veem eu pescando com isca natural, né? Aqui é uma isca artificial, beleza? Bem, eu não sou familiarizado com esse material, mas ele me explicou mais ou menos e eu vou tentar pegar uns peixinhos aqui pra vocês. Vamos lá. Faz não, nunca falei assim. Agora tem uma que ferra na minha mão aqui, pra eu ver como é que é. Excelente. Bota na água, tem que mexer na água. Conta que você pescou, chacal. Chacal na água mais uma vez. No vídeo de hoje, estamos visitando aqui a casa do nosso amigo Will, integrante de Desbravadores dos Lagos e hoje é a nossa confraternização. Então se você gosta de um vídeo aí de bagunça, brincadeira com arco e flecha, carabina de pressão, churrascada, acompanha até o final aí e conhece o nosso grupo. Segue a gente lá no Instagram também, Desbravadores dos Lagos. Lá você vai ver as fotografias e desaventuras dessa galera. Segue no vídeo, valeu! Faz avisada aí. Menos mal que a filha foi pro dia pra descer de perto ao Lapa, entendeu? Tinha lá no outro caminho, Tinha? Não, não tem quilômetro não. Não, isso aí, vai por lá. Vai chegar no outro lugar ali que passa a data. Como é que vai estrada e terra, vai chegar no lado do meu marido dela e... Isso é o meu dia, perto do Javari. Essa é ela. Vou escorrer-lhe. Se não, não... Eu fiz um no meu arco que eu fiz, é um aquelizinho que... Aham. É muito maneiro, hein? Isso aí é profissional legal, né? Não é profissional. Essa é a caça legal. Se pegar no braço, não vai me pôr, hein? Se pegar. Essa aqui tem que ficar reto, senão... Aqui eu não posso soltar ele sem a flecha. Mas aqui é só fazer. Aqui é o aviador, né? Aí tem que voltar pra levar o pessoal lá. Quando ela botou o corpo todo, aí voltou, com um monte de tempo aí, ele voltou pra lá. Agora ele tá saindo lá. Quando você puxar, isso aqui vai fazer isso aqui, vai virar. Então você vai olhar por dentro desse furo e encaixar nesse verde aqui. E a primeira bolinha tem que estar em cima do teu objetivo. É muita força. Não, não, peraí, peraí. Não puxa essa... E aí, Ney, safã na onça? Safão na onça aqui, rapaziada. Estamos aí, ó. A fraternização do grupo Guerreiro dos Lagos aí, ó. É o primeiro aí da fraternização. O ano que vem vai ter o segundo aí, vai ser bem show aí. Espera que vocês estejam pra gente aí, rapaziada. Rapaziada, dois aí com fraternizações, desbravadores do Lagos, aí no sítio do Rio. Galera aí com fraternizando, todo mundo unido aí. Tentando uma brincadeira aí. Tentar acertar o alvo ali pra poder ganhar o brinde aí. Brinde a caneca aí da rapaziada aí. Vamos que vamos, hein. Brincadeira tá maneiro, hein. Eu como sou bravo, eu vou de pé mesmo, hein. Vai de novo, Rodrigo. Aí, garoto. É nóis! Uh! A polícia vai lá, né? É, tamo vai lá. Então é, vai lá em cima de 120 mil reais. Nossa senhora, marcaram... Caralho, meu amigo! Caralho! Acerta, não acerta, caralho! Mas eu tô aí, eu tô meurando da esquerda mesmo. Valeu, valeu. É, galera safando a onça aqui no coco. Fala aí, Ney. Valeu! Mulherzinha aí, ó. E aí, Rodrigão? É o filé de coco. É nóis! E aí, essa fonte, Jeff? Pergunta, bebi a água agora só. Isso aí. Comendo a carne no coco. Isso aí, galera. Compaternização aí de gravadoras dos lagos. Olha esse visual, galera. E aí, Sérgio? Opa! Vou tirar o nome do pai. Ligue, Tiago. Posso tirar o nome do pai, tem que voltar. Vamos ouvir, gente, qual o nome? Vamos ouvir qual o nome. Mec? Como? Will. Tá gado? Não, não, não. 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 Pera aí, pera aí, pera aí. De novo, de novo. Ela leu errado, ela leu errado. Tá errado. Vamos de novo. Mas pera aí. Vai tirar outro. Não, não, você é o dono do sítio. Não, mas... Ah, ah, ah. Puxa essa aqui. Ah, ah, ah.